Fala aí minhas capivarinhas tudo bem com vocês aí pessoas deixem aquele joinha para fortalecer o canal e obrigado por assistirem tamo juntos valeu a atriz Juliana Paz apareceu quase irreconhecível na segunda fase da novela Renascer da Globo nesta segunda-feira 5. Um detalhe porém chamou a atenção na caracterização dela como a personagem Jacutinga uma cafetina apesar do rosto ter ficado envelhecido as mãos continuavam sem rugas a novela teve um salto de 30 anos no enredo e Paz foi escolhida para interpretar sua personagem nas duas fases da novela. Mas ao contrário do rosto que ficou cheio de rugas as mãos da personagem não envelheceram conforme apontaram os telespectadores nas redes sociais. Na versão original da novela de 1993 a personagem Jacutinga iria embora de Ilhéus na Bahia logo após a morte de Maria Santa Patrícia França. No remake, porém, a participação de Juliana Paz foi estendida e a personagem, agora com 70 anos de idade, é interpretada pela atriz. Ela ainda deve aparecer por mais 15 capítulos. A caracterização de Juliana Paz como Jacutinga idosa surpreendeu o público positivamente, no entanto, as mãos entregaram a fantasia querendo a receita de hidratante para a mão da dona Jacutinga, com o rosto todo enrugado e a mão lisinha, acrescentou outra usuária. A maquiagem da Jacutinga com o rosto todo enrugado, mas mão e braços normais, acrescentou mais uma telespectadora. A novela Renascer, no ar na Globo, é um remake da versão escrita por Benedito Rui Barbosa. A primeira versão foi ao ar em 1993 na emissora. Bruno Luperian é tudo o novelista e responsável pela adaptação da saga que estreou no horário nobre em 22 de janeiro. Remake está previsto para ficar no ar até setembro.